Toda a trajetória desses doidos que criaram a Nova E ali no telão, o ícone da música brasileira, o carioca mais mineiro de todos Nosso padrinho E o primeiro cara a dizer assim Esse sonho aí vai virar verdade Vamos juntos, vamos viajar, sonhar, cantar, beijar e tudo mais Só que tomou um sonho Como sua forma de viver Pode deixar dar o segredo De ser feliz